Um homem alegadamente palestiniano apunhalou um guarda israelita este domingo na cidade velha de Jerusalém, ferindo-o gravemente. O atacante acabou morto a tiro por um polícia em formação das autoridades israelitas. Há meios de comunicação social que dizem tratar-se de um cidadão turco. O agente que sofreu uma lesão no peito foi hospitalizado em estado grave, de acordo com os médicos. Este tipo de ataques, frequente a partir do final de 2015, acabou por deixar de ocorrer como antes. O ataque ocorreu dois dias depois de um atentado com carro armadilhado, dirigido alegadamente por palestinianos perto de Jenin, no norte da Cisjordânia, que matou dois israelitas e feriu outros dois, de acordo com o exército.